Pessoal, saiu mais uma atualização do manual da social e nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo. Fala, DP Conectado, aqui é o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Sempre que tem alguma atualização na documentação técnica da social, eu tenho vindo aqui e feito vídeo para vocês alertando sobre essas atualizações. Então, eu estou aqui em mais um vídeo para falar que só nesse mês de junho teve uma atualização do manual e essa atualização foi retificada agora no dia 21 de junho. Eu vou mostrar aqui para você como é que você consulta, como é que você verifica essas atualizações, mas antes, já deixa seu like aí no vídeo. Portal da social na tela, se você não sabe ainda como verificar essas atualizações, sempre aparece aqui ou em forma de notícia ou em forma de agenda aqui, tá? Então, bem aqui vocês vão ver que teve no dia 21 de junho publicado o manual da social na versão 1.1, consolidado até a nota orientativa 4 de 2023, retificado. Por que retificado? Porque ele já tinha sido publicado, atualizado no início do mês e agora eles retificaram, né? Incluíram ali alguns textos a mais. Aqui você vai nos três pontinhos, vai em documentação técnica. Aqui na parte inferior, ó, você vai encontrar... Aqui logo na primeira tela você já encontra o manual aqui consolidado, aquele manual do dia 21 de junho. Mas se você for aqui na parte de baixo, eu gosto de consultar esse aqui, ó, porque ele vem com as marcações, ele vem destacado o que que alterou. Então, se você que é do departamento pessoal, acho que uma das coisas que você tem que fazer é ler o manual da social, tá? Tem que se programar para ler, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando comecei a estudar. E aí, conforme as atualizações vão saindo, você olha essa atualização, né? Sabe como eu já ensinei aqui para você como é que você deve estudar documentação técnica? Sai uma atualização, você verifica o que que atualizou, verifica se aquela mudança vai ter impacto no teu dia a dia e se vai ter... Você vai lá ler com mais calma, analisa e tudo mais. Mas antes, já verifica se você está inscrito aqui no canal. Se você não está inscrito aqui no canal, já clica aí no botão de se inscrever. A sua inscrição apoia a geração de conteúdo. Então, eu gosto de olhar esse manual que fica aqui, que ele é um manual que está destacado. Ele vem com marcações ali e aí você consegue verificar o que que mudou. Marcações em verde representam os textos incluídos ou excluídos na versão 1.1, consolidado até a nota orientativa 1.14 de 2023, publicado no dia 7. Então, esse manual aqui é um manual retificado porque ele já tinha sido consolidado até o dia 7 do 6, tá? Mas aqui também você vai ver que eles destacaram aqui quais foram as alterações que tiveram aqui. E basicamente, para a gente ir direto ao ponto, as alterações que tiveram aqui foram relacionadas a processos trabalhistas que agora devem entrar no dia 1º de julho no E-Social, né? Então, teve ali alguns ajustes pequenos no layout do E-Social que já vai estar vigente agora e aí o manual foi atualizado também, tá? Então, aqui, se você tem interesse, você pode procurar esses itens que estão aqui destacados, que são os itens que vão trazer essas atualizações. Mas, se você for procurar aqui no manual, se você for baixando mesmo, aonde está destacado em verde, ó, é que teve alteração. Por exemplo, aqui é no grupo de, é, onde você determina ali a procuração. Então, a procuração é dividida por grupos e teve uma atualização aqui relacionada ao grupo de processo trabalhista. E tem essa observação aqui, ó, os poderes concedidos ao perfil grupo de processo trabalhista não abrange a possibilidade de alterações dos dados do RET. Ou seja, quem tem essa permissão aqui, isso vai poder mexer nesses eventos, não vai poder mexer nos outros eventos ali, é, não periódicos, tá? E aí, se você for ver, como eu falei, as alterações que tiveram foi relacionadas ao processo trabalhista, então você pode ir direto lá no evento de processo trabalhista, no 2500, que aí vai aparecer ali, vamos ver, cadê tu? Tá aqui. Aí vai aparecer, ó, quais foram os textos ali atualizados, tá? Então, teve ali algumas observações que foram corrigidas, incluídas ali relacionadas ao processo trabalhista. Nesse caso aqui, nesse vídeo, eu não vou ler essas alterações, tá? Que aí precisa de contextualizar, mas se você tá estudando processo trabalhista, se você tá implementando processo trabalhista, é importante que você venha aqui e dê uma olhada quais foram esses ajustes que tiveram aqui nesse novo manual, nessa atualização que teve, nessa retificação do manual, tá bom? Meu objetivo aqui é informar pra vocês que foi publicado o novo manual e quem tá estudando é social, é importante também que você venha aqui e dê uma olhada, verifica se vai sentir ou não você ler esses textos aqui, se vai gerar algum impacto ou não no teu dia a dia, é importante que você dê uma olhada aí, tá? Ele tá consolidando as informações ali que foram publicadas numa nota orientativa, inclusive ela tá aqui embaixo, a nota orientativa 4 de 2023, ela tá consolidando essas informações ali. Então você pode depois dar uma olhadinha com calma, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição direto do manual pra você poder olhar, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like, a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!